Como que a vitamina B12 age, contribui para a saúde do coração, auxilia na manutenção do sistema nervoso, além de estimular a atividade imunológica, fortalecendo a defesa do organismo. Pesquisadores verificaram também que a metilcobanamina melhora substancialmente a qualidade do sono, aumentando a disposição ao acordar e o nível de concentração. Por outro lado, como a vitamina B12 não é produzida pelo nosso organismo, a deficiência dessa vitamina pode causar anemia, fadiga e problemas de memória. Sua deficiência é mais comum em idosos e em vegetarianos, já que os alimentos de origem animal são uma das principais fontes dessa vitamina. Ela pode ser encontrada em produtos lácteos, ovos, peixes e carnes. Então, se esses alimentos não fazem parte da sua alimentação, fazer uso de suplementos à base de vitamina B12 é fundamental. Mas como a metilcobanamina age no nosso corpo?